Eu tô pouco me lixando se você é gordinha, se você é magrela, se você é isso e aquilo. Eu quero saber da sua saúde, como que ela é. Você pode te dar uma dica? Para de mexer no seu rosto. Ah! Você tem que me amar do jeito que eu sou. Eu cansei de ficar lutando pela beleza. Filho, eu tô falando porque eu sei que você vai sofrer. Só cuida, não engorda mais. Só assim que ela fala. Agora a gente vem entregar na pauta quente das polêmicas. O que eu tomei? O que eu apliquei? Antes, primeiro eu queria falar sobre uma coisa que hoje existe, assim, é recorrente uma romantização da obesidade. Ah, importante. Entendeu? E isso, de certa forma, é polêmico. Se você combate essa romantização, você pode ser achado de gordofóbico. Conhece, Thaís Carla, já ouviu falar? Gente, desculpa, eu não aceito esse tipo de romantização de coisas que a gente... Morte. É. Porque é o que a gente tá falando. O desleixo com a saúde, em qualquer aspecto, principalmente do peso, a alimentação vai gerar o quê? Pô, mas sabe, eu acho que ainda mais grave do que o fato em si, uma coisa que eu acho bizarro, e eu tenho certeza que vai acontecer, Deus livre e guarde que ela não vai descansar antes, mas daqui a muito tempo, quando um médico virá claramente falar, ou você muda, ou você morre, e ela mudar e tem certeza que ela vai viralizar, quem sabe até sendo uma influenciadora de um lifestyle que seja positivo, como alimentação que seja adequada, um estilo de vida que não leve à obesidade mórbida, que é o que ela vive hoje. Eu falo isso porque o Brasil, ele não é pra amadores, o Brasil é pra profissionais como ela, assim, né? Que ela é uma das várias que a gente vê aí, que aproveita uma situação ruim e transforma ali, né, limões em limonadas. É. No sentido negativo no caso dela, né, mas... A internet tá valendo tudo pra você ser famoso, por likes, por... E as pessoas... Ela ganha dinheiro fazendo isso, né, gente? Então, ela vive disso. Ela tem visibilidade. Muito, ela ganha... Mas, assim, é uma visibilidade negativa, você entra nos comentários e você vê. Mas, assim... É massa. O que eu seria interessante? Fazer vários exames e postar lá. Gente, eu sou saudável. Boa, nunca pensei. Ah, e estaria rebatendo. Exatamente. Eu não... Eu tô pouco me lixando se você é gordinha, se você é magrela, se você é isso, aquilo... Eu quero saber da sua saúde. Como que ela é? Você tem três filhos. Você vai poder cuidar deles, carregar seu neto no colo? Gente. A moça tava saindo do carro dela, colocou o bebê no carrinho, o carrinho desceu. Ela tentou levantar, ela caiu, tentou levantar, não conseguiu. Uma outra pessoa saiu. Eu de longe... Meu Deus. Ela só viu o carrinho. Ela não consegue levantar. Essa é a realidade. Aqui no lar é a realidade. O principal é esse ponto aí de saúde, se ela tá saudável, tudo bem. Então, é a sua vida que você escolhe. O principal é que a gente não pode romantizar um suicídio, porque, de certa forma, é um suicídio velado. A pessoa vai se matando aos poucos, seja na droga ou seja na obesidade. Isso é um vício. É um exagero sobre aquilo que é necessário. Então, se você pega a questão final, é que a resultante é essas situações em que você não vai ter a capacidade física, você não vai ter capacidade pra N situações, e é o que a gente inicialmente tinha falado. Vai cortar a sua vida pela metade, porque o corpo não resiste. Não somos feitos pra estar sobrepeso. Somos feitos pra estar em forma. Eu acho que elas se... Essas pessoas, não particularmente elas, se escondem. Sabe? Eu não vou conseguir emagrecer, então eu vou fazer isso. Eu penso isso. Porque, assim, eu não quero nem tentar. Ah, não vou. Porque eu não vou emagrecer. Se eu emagrecer, eu vou ficar toda flácida. Isso que é aquilo, sabe? Eu vou ficar assim, já me aceitei, e tá bom. Eu vou ganhar dinheiro em cima disso. E eu acho tão irresponsável da parte. Isso que você tá falando, tem mesmo. E quem tá nessa situação, o que ela mais quer ouvir, é o conforto... Continua assim. De uma pessoa que eu faço, continua assim, olha eu aqui, eu tô aqui, tô bem... Que é o que ela faz. É confortável ouvir isso. Isso deixa seu coração quentinho. Você já tá lá numa situação que não tá legal, você já tá negando a si mesma... Eu duvido que por fora das telas seja aquela alegria toda, gente. Deixa eu te perguntar, no seu caso, por exemplo, antes do seu processo todo, as pessoas davam esse incentivo negativo ou positivo? De, ah, não, você tá linda ou não? Vai lá e faz um treino. Só a minha mãe falava a verdade. Você tinha falado exatamente isso. Só a minha mãe. Stephanie, você não tá percebendo, olha o tamanho que você tá ficando. Filho, eu não tô falando pro seu mal. Eu falei, mãe, você tem que me amar do jeito que eu sou. Eu cansei de ficar lutando pela beleza. Filho, eu tô falando porque eu sei que você vai sofrer. só cuida, não engorda mais. Só assim que ela falava, sabe? Mas os amigos, ninguém falava. Ah, não, eu tinha uma amiga que ela falava assim, e aí, você tá indo pra academia? Sutil, né? Sutil. Eu com meus amigos. E aí, você tá indo pra academia, Tefinha? Eu tô, ela... Porque ela sabe que se ela falasse, você engordou um pouquinho, ia pegar um gatilho meu da infância, da adolescência, que eu ia ficar triste, então ela não falava. Às vezes pode, direito é perder a amizade, né? É, então ela falava só isso, você tá indo pra academia? Gente, mas se eu mostrar a foto pra vocês aqui, não sei se vocês viram. Eu mostrei pra essa menina. Mostrou, né? O antes e depois. O meu rosto. Esses dias, na academia, uma menina chegou em mim e falou assim, cara, você tá maravilhosa, você emagreceu demais, isso é um incentivo. E quis que ela, muito obrigada e tal. Mas aqui, pode te dar uma dica? Para de mexer no seu rosto. Ah! Aí eu olhei pra ela, mas mexer em o quê? Porque eu fiz só a boca, um pouquinho de boca nela. Você fez a harmonização? Eu falei, não, querida, meu rosto é esse aqui. É porque como eu emagreci, a mandíbula ficou marcada. Então parece que eu injetei aquele negócio pra ficar com o rostinho quadradinho. Olha, desculpa se você paga pra ter a mandíbula marcada. Eu tenho isso aqui natural, depois eu emagreci. Não falei, mas eu pensei, né? Tá bom, pode deixar. Ah! Tchau!